Pessoal, vocês lembram que nós trouxemos aqui no Cidade Alerta? Estava procurando um casal Peba, lembra? Lá na João Vaz, a mulher chegou, pá, arma na mão, pá, 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 roubaram e foram embora. Só lá na João Vaz eles fizeram dois roubos num dia, depois entraram ali no início da região noroeste e fizeram outro. Parece que o negócio deles é roubar três vezes por dia. Lembra, senhor, essa é a imagem do início da semana. Revana, acreditem, quando eu fiquei sabendo eu falei assim, não, mas não é possível. Parece que eles voltaram a atacar, tudo leva a crer que três roubos hoje foram eles que fizeram, um homem e uma mulher, o casal Peba, o casal bandido. Ó, hoje cedinho, eles foram na distribuidora de bebidas, depois foram numa loja de produtos agropecuários, depois num supermercado. Revana Oliveira, ela tá no local dos fatos. Revana, o que que aconteceu por aí? Olha, Branquinho, mesma maneira de atuar. O casal chega de moto, entra no comércio, no caso aqui eu estou no supermercado, por volta de 9h20 da manhã, o horário que esse casal chegou, e eles chegam, né, de moto, a mulher desce, já vai direto pro caixa, e claro, o homem acaba rendendo todas as pessoas que estão no local. Isso que aconteceu aqui, a gente vai falar agora com a Mayara, a comerciante que estava no caixa no momento, e ela ficou no cantinho, e as demais pessoas, o dono, outras pessoas que estavam aqui no mercado, também foram rendidas. Mayara, muito boa noite pra você. Explica pra gente, por favor, o que que ele chegou dizendo? Chegou já dando voz pra que vocês ficassem no canto, foi violento? Eles abordou a gente, né, primeiramente, boa noite, eles abordou, meu marido no caso, pediu pra que ele ficasse ali no cantinho, pediu pra ele ficar de costa, o pessoal também tinha uns entregador aqui da Sadia, colocou eles ali também, rendeu eles de costa, falou pra ele não olhar pra trás em momento algum, porque senão ele atiraria nele, a moça passou direto pro caixa. E é bem ali no local, é... aonde o Flávio também está, né, Flávio? Foi bem nesse local aí? Eles foram bem tranquilos, assim, o rapaz só pediu pra ele não olhar pra trás mesmo, porque senão ele ia atirar, roubou tudo, os pertences dele também, e levou tudo, saiu tranquilos, de capacete, só que a gente não deu pra ver o rosto deles, saiu tranquilos. Se a gente observar, Maico, ali em cima tem a câmera que filmou toda essa ação, mas eles de capacete o tempo inteiro não permitiam a identificação, e o detalhe é que eles não queriam só dinheiro não, né, cordão, bijuteria, joias, aliança, tudo? Isso, levou tudo, cordão, a pulseira, a aliança do meu esposo, e o dinheiro também que estava no caixa, e inclusive o que estava no bolso dele. O prejuízo só aqui no supermercado passa dos 10 mil reais? Passa. Só em dinheiro foi mais ou menos uns mil e pouco, e os pertences dele uns 10 a 12 mil reais. Branquinho, eles levaram até o dinheiro que estava no bolso do Flávio, que é o dono aqui do mercado, ele ia sair pra comprar coisas, né, pra trazer pra cá, e eles pegaram esse dinheiro também. Agora o detalhe aqui na imagem, a gente observa, a mulher ela está até com uma sacola ali com garrafas, isso era do roubo anterior, de uma distribuidora de bebidas. Isso, eles chegaram com, acho que se não me engano, uns três sacolas de bebidas, entrou, chegou, foi direto pro caixa, e a moça em momento algum largou a sacola, estava com ela o tempo todo com ela no braço. Oi, Branquinhozinho. Evana, bora refazer o caminho então desses bandidos aí. Parece que o primeiro roubo lá na distribuidora de bebidas foi no Nova Esperança, região noroeste, né? Eles saíram da João Vaz, atravessaram a... Olha aí, olha a imagem, olha lá. Ela chegou com a mesma roupinha, sete e pouco da manhã, a distribuidora tinha acabado de abrir, e foi fazendo limpo. O cara com a arma na mão, observe na sacolinha ali, perto da arma dele, observa a sacolinha lá. Ó, pegou a sacolinha, pegou a sacolinha do próprio estabelecimento pra roubar. Deixou moeda, eles mexem com moeda não, as moedas ficam pra trás. Olha lá, isso foi no Nova Esperança. Sete e pouco da manhã. Agora, como a Revana disse, me dá a imagem já do supermercado, onde a Revana tá agora. Eles vão chegar com a sacolinha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Com a sacolinha que eles tinham feito a caixanga lá, só foi enchendo ainda mais o papo. Ah, mas tá de brincadeira. Ou, eles... Eles estão zoando. Eles estão zoando, eles estão brincando. Tá falando, a polícia não me pega, eu vou roubar à vontade. No mesmo dia... Peraí, primeiro... É, no mesmo dia... Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês aí, Marcos. Só quero saber pra eu refazer a rota deles. Primeiro foi no Nova Esperança. O segundo aí no supermercado é em qual setor, Revana? O supermercado é no Nova Esperança, Branquinho. A distribuidora de bebidas é que fica mais ou menos 2 quilômetros aqui ao lado, né? No Nova Esperança também ou é Trubai? É, Fim Social. A distribuidora é no Fim Social, Branquinho. E tem também a loja de produtos veterinários, que é aqui nas imediações, né? Então, essa é a mesma maneira que eles estão atuando. Na semana passada também, né? Como já foi noticiado nos nossos telejornais, tudo acredita que seja o mesmo casal, pela maneira de atuar. E aí, o pedido de todo mundo aqui da região é que mesmo diante dessas imagens, diante da câmera que pegou detalhes ali, eles ainda não foram presos. E o medo é que eles voltem a fazer novos assaltos como esse. O pedido é pra que a polícia realmente use essas imagens e também coloque mais policiamento aqui na região. Isso, pedimos mais segurança. Porque estamos aqui, né? Trabalhando todos os dias. E pedir mais proteção, segurança, para que isso não venha a acontecer mais. Branquinho, como eu te falei, aqui foram mais de 10 mil reais lá nessa distribuidora de bebidas e parece que foi cerca de 1.500, né? A gente não sabe ainda ao certo dos outros comércios e isso na semana passada também. Como você disse aí na abertura do nosso Ao Vivo, parece que tem uma meta, né? Pra que esses furtos e esses assaltos aconteçam. Porque geralmente são dois, três comércios. Só depois que eles enchem ali essas sacolas do próprio comércio de dinheiro. E aí vai moeda, vai dinheiro, vai o que tiver ali ao redor. Só celulares que eles não levam. As pessoas acreditam, né? As vítimas que eles não levam por medo de serem rastreados. Mas enfim, o prejuízo está sendo grande aqui para os moradores da região noroeste. Branquinho. O casal Peba está montando rota, pessoal. No início da semana eles foram lá na João Vaz, fizeram duas caxangas lá na João Vaz e na saída fizeram outra três. Aí agora a Liberdade cantou, né? No cadeia não chegou. Falou, vamos embora. Aí esse aí foi no início da semana. Agora me dá lá na distribuidora de bebidas. Lá no Fim Social, não é Nova Esperança. Só lá no Fim Social, região noroeste. Decidiram fazer a festa hoje na região noroeste. Olha lá, foram lá, fizeram limpa. Olha ela aí, olha. Ela e o, não sei se é namorado, companheiro, eu sei que eles trabalham juntos. Às vezes é só sócio. Não sei, eu sei que a polícia até agora não pegou. Será que vai pegar? Eles levaram a sacolinha. E aí, olha o terceiro. Olha o terceiro roubo. Chegaram na loja de produtos agropecuários e meteram a caxanga da mesma forma. Olha lá, também na região noroeste. Assalto à mão armada. Ou, tá fácil. Uai, tá sussa. Desse jeito aí, ó. Não espera não que se o dinheiro acabar durante o fim de semana, eles vão meter outra caxanga. Ou senão espera a segunda pra trabalhar. É, é. Ah, é brincadeira, hein. Eu quero acreditar que hoje ainda vai prender esses dois porcaria aí, esse casal peba. Valeu, Rebana. Agradeço o pessoal aí do supermercado. Obrigado. 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 Obrigado.